Eu tinha 10 anos de idade quando eu comecei a me tocar e a me incomodar com alguns comentários dos meninos da escola. Eles faziam comparações de coisas grandes, fortes e gordas pra se comparar comigo, porque eu sempre fui fortinha. O que acontece é que esses comentários, em vez de me dar uma força pra eu querer me arrumar e tal, isso me magoava tanto, me colocava tanto no escuro, numa zona em que começou a me adoecer num nível em que eu parei de me cuidar totalmente. Então, eu não tinha autocuidado, eu não tava nem aí pra mim mesma, eu ficava totalmente desleixada e eu queria só, digamos assim, sumir, esquecer de mim mesma. E acabava que isso fazia com que a galera zoasse mais ainda de mim. Eu tinha uma melhor amiga. Por ela estar do meu lado, querendo ou não, ela me fazia esquecer essa galera chata, essa parte chata da escola. Ela vai e sai da escola. Nossa, foi um desespero pra mim, pra continuar, pra lidar com toda aquela situação. Mas enfim, respirei fundo, acabou o ano e tudo certo. Eu fiz 11 anos de idade e minha mãe me matriculou numa escola nova, onde eu acreditava que teria mais liberdade, seria mais feliz e faria boas amigas. E me deparo com uma escola onde tem um monte de meninas que se arruma, que se produz pra ir pra escola, sabe? E aquela coisa linda, maravilhosa. Então, se na escola anterior não existia isso, eu já me sentia um tapete pras pessoas pisarem, imagina nessa escola nova. Eu não tava preparada pra isso. E eu me comparava tanto, eu me magoava tanto, eu me colocava tanto numa zona doente, que eu passei a me machucar. Eu passei a me mutilar, eu passei a fazer coisas que eu não gostaria de ter feito, como uma forma de tentar exportar essa dor, tirar ela de dentro de mim. E foi uma situação, uma parte muito difícil, muito dolorosa na minha vida. Aí eu fiz 12 anos de idade e foi quando eu me ingressei na web, na internet. E eu conheci um garoto. Quando uma garota não tem o hábito de chamar atenção pra onde ela passa, quando ela chama, é legal. Pra mim era super legal. E foi isso que aconteceu. Eu conheci um garoto no qual ele conversava comigo e o pouco de atenção que ele me dava, eu já tava tão feliz que eu respondia e eu falava e eu ficava o tempo inteiro pegando meu telefone e esperando pra ver se ele respondeu, se ele respondeu, se ele respondeu. E ele demorava horas pra responder. Quando ele respondia, ele era super seco, ele era super frio. E isso me desenvolveu, desencadeou uma ansiedade, né? E eu tinha essa ansiedade, não conseguia me controlar. Era uma coisa assim que me magoava. E o tempo foi passando e eu fui começando a perceber, tipo, que eu tava entrando numa bolha que eu não ia suportar. Até que eu decidi não falar mais com essa pessoa, tipo, uff, decidi que não queria mais papo com ele. E foi aí onde eu conheci um outro garoto. Ele é um ano mais velho do que eu. No caso, eu tava com 12, ele tava com 14, ele é dois anos mais velho do que eu. E quando nós começamos a conversar, ele me deu total atenção. Ele me deu total suporte. Ele começou a fazer coisas que ninguém nunca tinha feito, que era me elogiar. E eu sei que por mais que mãe e pai elogiem é bom, claro, mas é óbvio que você tá numa roda de amigos e você vê que alguém se interessa por você, que alguém acha seu cabelo, seu corpo bonito, que gosta do seu sorriso, sabe? Isso encanta. E até então eu nunca tinha experimentado isso. E esse rapaz se aproximou de mim e me trouxe isso. E foi de um nível tão maravilhoso e intenso que eu passei a gostar de mim. E automaticamente, por ele me achar, assim, bonita, eu queria ficar mais bonita. Então eu comecei a me cuidar, sabe? Comecei a me tratar, comecei a me aceitar do jeito que eu era. Enfim, eu tenho 12, ele tem 14. A gente tá namorando. Eu sei que eu sou muito nova pra estar tendo um relacionamento. Mas é um namoro normal, um namorinho mesmo de conversas, de coisas mais... De adolescentes. É um namoro de adolescente no qual eu valorizo muito e quero caminhar numa vida adulta do lado de uma pessoa que saiba me aceitar e me valorizar. E que me ensinou o que é amor, né? Pra eu ter amor próprio. Era uma coisa que eu não tinha, porque eu nunca tinha experimentado isso. Então hoje eu venho deixar pra vocês um recado, principalmente pra você que aí tá na pré-adolescência, né? Você da escola. Que o seu comentário, ele pode machucar um nível tão grande que a pessoa pode querer tirar a própria vida. Você pode estar sendo responsável pelo suicídio de uma outra pessoa. É muito importante você ter responsabilidade com o outro. Você saber ter limite. Você saber que não se pode comparar. Não se pode pegar um objeto e comparar com uma pessoa, principalmente se você for ofender. Porque isso é doente. Se você não é doente, você adoece. Entendeu? Então a gente tem que ter esse cuidado. E deixa um recado também pras meninas. Que amor próprio, quando você passa a se olhar no espelho e não esperar nada de ninguém, você consegue ser feliz. E acredite em si, acredite no seu potencial. Graças a Deus hoje eu tô conseguindo me amar mais. E eu agradeço muito meu relacionamento por uma pessoa conseguir me olhar com os olhos que essa pessoa me olhou e me enxergar do jeito que ela me enxerga. Oi, My Cats. Tudo bem com vocês? Hoje eu quero dizer que o bullying, ele não começa na escola, tá gente? Ele começa em casa. São os comentários, as ofensas de um pai, de um tio, de um primo. Uma brincadeirinha aqui, uma brincadeirinha dali. Essa pessoa acaba sendo ofendida e ela desconta onde? Ela desconta no amiguinho lá na escola. Ah, Paula, mas aqui dentro de casa ele não sofre isso. Mas na escola ele vai encontrar pessoas que sofrem, faz com ele, ele faz com outro. Então sempre um adulto que tá influenciando essa criança a ter esse comportamento. Ou a falta de um adulto pra repreender essa criança desse comportamento. Porque se você não ensinou e ele tá fazendo, em algum lugar ele aprendeu e você tem que repreender. Então o seu papel precisa de ser feito, precisa ser exercido. Pai e mãe, comentário de pai e mãe, é muito importante. É muito importante. Essa menina teve o elogio de um pai e de uma mãe, mas ela precisava de uma aprovação de um terceiro. De uma terceira pessoa, né? E essa aprovação vinha de amizades. No qual ela depois não conseguiu criar esse laço de amizade com outras pessoas. É super entendível a dor dela. Então eu convido pra vocês que têm amigas. Sempre enaltece sua amiga, fala que ela é linda, que ela é maravilhosa, que ela tem que se aceitar do jeito que ela é. Se ela é gordinha, então que ela seja gordinha. Se ela é magrinha, que ela seja magrinha. Se ela tem o peito pequeno, o peito dela é proporcional ao corpo dela. Se ela tem o peitão, o corpo dela é proporcional pra ela. E a amizade tá aí pra isso. Pra gente segurar a mão uma da outra e ajudar a se aceitar. Então eu convido vocês a fazerem esse elogio pra um amigo, o amigo de vocês. Deixa nos comentários se você achou desse vídeo. Me manda sua história no direct do Instagram ou no messenger do Facebook. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo.